A Rede Oceano no Limpo entende que as unidades de conservação são fundamentais nesse processo de construção participativa e integrada. O workshop de hoje foi incrível e surgiram ideias e insights novos para a gente poder dar continuidade às ações que a Rede Oceano no Limpo vem criando e implementando dentro do estado do Rio de Janeiro. Esse encontro está sendo muito importante para a gente para a questão de relações, relações entre as unidades de conservação federal, estadual, municipais, esses agentes todos discutindo aqui melhores práticas, melhores formas de melhorar a questão de lançamento de resíduos no mar. Eu acho que também tem uma questão acadêmica muito importante porque não é só falar da questão do resíduo, não é só a questão de limpar o resíduo, é saber qual é o tipo de resíduo que está indo para o oceano, onde é a origem desse resíduo, para que a gente possa também engajar a cadeia produtiva nessa luta para diminuir de uma vez por todas a questão de lixos, plásticos e outros tipos de resíduos nos nossos oceanos. A importância de se fazer o monitoramento do lixo no mar em unidades de conservação, ou seja, áreas protegidas, é essencial porque a princípio não é para ter lixo nas unidades de conservação e se tem, a gente tem um problema que a gente precisa resolver e para isso a gente precisa saber quais são as fontes. Então, quando a gente monitora o lixo no mar, além de a gente saber quanto tem e onde tem, a gente tem pistas importantes sobre as fontes para a gente poder atacar e dialogar com outros atores da sociedade para combater o problema nas raízes. A unidade de conservação é um ambiente onde a preservação está mais consolidada e a presença, então, do lixo marinho chama mais atenção. Então, nesse sentido, ter o envolvimento das unidades capilariza e dá a oportunidade de que vários atores se envolvam com essa mobilização social para enfrentar essa problemática tão grave que é o lixo marinho. Ao trabalhar com esses territórios, onde você tem uma estrutura já localizada, você tem uma distribuição dessas unidades ao longo do litoral, você tem equipes, você tem conhecimento, você tem planos de manejo, A integração do assunto, do tema, dessa questão tão importante como é o lixo no mar, ela catalisa, dentro das unidades de conservação, todas as possibilidades que a gente tem de ter resultados concretos nas atividades de combate ao lixo no mar. A nossa missão hoje é aportar recursos estratégicos para a conservação da biodiversidade e, nisso, intrinsecamente, a nossa relação com as unidades de conservação do Brasil inteiro faz parte do dia a dia do fumbinho, faz parte da missão, faz parte do nosso DNA. Você tem uma metodologia padronizada, você melhora, você dá mais robustez a esse programa de monitoramento do lixo no mar, que é um ponto de extrema importância dentro da estratégia de combate ao lixo no mar no estado do Rio de Janeiro. Você tem uma metodologia padronizada e que te dê dados robustos, que te subsidiem esse combate ao lixo no mar. Música Música Música